É isso mesmo, nós estamos aqui em frente à sede regional da Polícia Federal, a superintendência, porque foi pra cá que essa carga de cerca de 140 mil carteiras de cigarro apreendidas foi trazida. E ó, ali ó Silvia, Carlão vai mostrar. Daqui a pouco vai cair a água, viu? A chuva tá vindo pro lado de cá. Mas antes nós vamos contar sobre essa história. Era uma abordagem comum da Polícia Rodoviária Federal na BR-153, ali na região de Hidrolândia. O inspetor, o Alisson Figueiredo, vai contar pra gente o que que aconteceu. Quando vocês fizeram o comando de parada, o que ocorreu depois? Parada, o condutor desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. Isso fizemos um acompanhamento tático. Ele adentrou um poço de combustível no município de Hidrolândia, na BR-153. E abandonou o veículo e saiu em fuga para o Matagal. A gente tentou ir atrás dele, o Matagal bem fechado. Fomos atrás do caminhão pra ver o que que tinha dentro do caminhão. Quando a gente viu, a gente conseguiu proceder a abertura do caminhão. E vimos que ele estava lotado de cigarro contrabandeado do Paraguai. Como ali a região de mata era muito extensa, pedimos o apoio da Polícia Militar. E nisso, após pedir apoio, a Polícia Militar apareceu lá com um batalhão de policiamento de cães. E lograram êxodo na captura do indivíduo. Mas antes da gente falar dessa captura, o que que acontece? Vocês trouxeram pra cá, ele foi preso também em flagrante, né? Até porque desrespeitou a ordem ali. O que que acontece com ele agora? É, ele vai ser indiciado por contrabando, né? Crime de contrabando, né? E tá aqui na Polícia Federal agora, tá aqui detido na Polícia Federal, na carceragem da Polícia Federal. Agora a questão do encontro dele, né? Do homem que estava ali, 53 anos, já tinha passagens pelo mesmo crime de contrabando. Olha só, vem aqui comigo, Carlão. Traz pra mim aqui o tenente Rodolfo, claro, do batalhão de policiamento de cães. E quem foi que encontrou esse homem lá? Foi esse rapaz aqui, ó, Silvia. Foi esse rapaz aqui, um pastor belga... Malinois. Um pastor belga Malinois chamado... Salqué. Salqué. Como é que foi essa ocorrência aí? Muito importante, né? Porque ele farejou, ele rastreou ali, esse homem. Certo. Nós fomos acionados pela PRF, pois o indivíduo havia se embrenhado na mata. Ele tentou fugir pra mata, então a PRF acionou a BP Cães. Chegamos até o local, foi apresentado o odor específico do foragido, que pegamos na cabine do caminhão. Fomos até o local onde ele foi visto por último, entrando na mata, e apresentamos esse odor para o Salqué, que é o nosso cão de busca e captura. Então, quando ele saiu na busca, logo após uns dois quilômetros na mata fechada, nós obtivemos êxito em localizar esse foragido. Salqué tem dois anos e meio, é isso mesmo? E aí tem uma diferença, né? Daquele cão, o farejador, com o cão de busca e captura. No caso, o Salqué é um cão de busca e captura. Isso mesmo. O Salqué é um cão de dois anos e meio, que é um dos especialistas nossos nessa atividade de busca e captura. E hoje logrou êxito em localizar esse foragido numa mata fechada. Provavelmente a primeira de muitas outras ocorrências desse tipo, porque é importantíssimo um policiamento como esse, né? Isso mesmo. E agora, depois disso, aí a carga chegou, a carga apreendida entregue à Polícia Federal, e aí entrou em ação uma outra, uma cadela, né? Que é um cão, uma cadela, que aí já foi para farejar. Isso. No caso, foi utilizada a Nina no baú do caminhão, na busca de entorpecente ou arma de fogo, que a especialidade dela é o de faro. Porém, não foi encontrado nada de ilícito nesse sentido, nem de droga, nem arma de fogo. Muito interessante, Silvia, tá aqui o Salqué, esse pastor belga-mar... Malinois. Malinois, gente do céu. Eu conheci a raça hoje, por isso que eu não decorei ainda. E aí, muito interessante e mais interessante ainda é essa integração, né? Entre as forças policiais. A gente tem Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, trabalhando juntas, como tá acontecendo essa integração e o resultado a gente vê é isso aí. O pessoal não tem tempo aqui para praticar crime, não. Silvia!